E eu e minha prima Aline vê uma cabeça, uma cabeça com trança, lá atrás é onde minha cachorrinha fica, que é a cachorrinha do meu primo fica E agora a gente agora vai investigar como é que, o que é que tá acontecendo lá atrás Gente eu tô de trancinha tá, gente eu tô de trancinha tá, mas eu não sou a Anabelle É, é o cabelo da Anabelle, que vocês sabem é dourado, então não é ela, ela não tem cabelo dourado, ela não tem cabelo marrom Tem cabelo marrom, ela tinha feito um negócio ali, aí era, 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 vai lá atrás pra ver Gente, a cachorrinha com a gente agora não foi? Uhum, tá louco pra mim Olha aí gente, como ela é fofinha Luna, Luna, vai ter paciência Luna, Luna, vai ter paciência Luna, Luna, vai ter paciência Luna, né'Ma, toda a paciência Luna, a gente já daha uma cabeça fria Luna, vai ter paciência ð